Sabem qual é a grande dificuldade dos produtores independentes? Fazer com que o seu trabalho seja visto por potenciais interessados em comprá-lo. A ferramenta de marketing que melhor tem funcionado para promover videojogos tem sido o Twitter, a rede social que o dono da Tesla reduziu a uma letra. Porque além de ter uma utilização fácil, é a rede social que melhor propaga a informação aos jogadores, com curiosidade em conhecer mais jogos para adicionarem à sua ludoteca. Não acreditam que o Twitter é o melhor? Tentem procurar jogos indie nas redes da meta. Pessoalmente já desisti de procurar no Facebook. O único que ainda pode mostrar potencial neste aspecto ainda é o Threads, mas até que isso seja verdade, precisa de chegar à Europa e implementar as úteis hashtags. Até o TikTok tem provado de ser uma boa rede social e apresenta bons argumentos na divulgação de jogos indie. Os jogos que vos trago hoje vieram única e exclusivamente do Twitter. onde os seus produtores tentam diariamente dizer muito em poucas palavras. Só quem paga a versão, paga da rede de Elon Musk, é que não tem um limite de caracteres tão baixo como o resto dos utilizadores. Keep Those Bugs Away From The Bomb Do estúdio Small Brothers, de Itália, previsto para 2024, no PC. É a tua hipótese ser o melhor exterminador de pragas neste jogo Brood Hell de ritmo acelerado. Salvem sobreviventes, recolham armas épicas e não se esqueçam da regra de ouro. Mantenham estes insetos, afastados da bomba. Disse Ivan Porrini nas suas redes sociais para promover o seu próximo jogo. Sinceramente, se eu fosse uma editora ou distribuadora de jogos independentes, ficaria fascinado com a descrição deste jogo, ainda por cima com um trailer que faz relembrar muito Vampire Survivors, mas suficientemente diferente para que ninguém o confunda com um dos muitos clones que têm sido lançados. O criador desta obra é o autor solitário que lançou a Biota, no ano passado, um jogo igualmente fascinante que revela uma qualidade de gráfico impressionante, embora seja feito em pixel art que nos fazem recordar os clássicos de 8-bit da nossa infância. Keep Those Bugs Away From The Bomb terá, dada a similaridade mecânica com Vampire Survivors, vários personagens para podermos jogar, assim como uma boa dose de melhoramentos em forma de novas habilidades e power-ups. E é precisamente isto que necessita, porque são este tipo de jogos que se autodenominam de Bullet Hell que colocam os jogadores a provocar um inferno de projéteis e a não a ser um elemento do qual têm de se desviar. Ao fazer de Keep Those Bugs Away From The Bomb um Platformer Bullet Hell, designação dada ao novo jogo da Small Brothers por um fã de Biota, onde o jogador tem de proteger uma bomba para que não seja desarmada por insetos, é simplesmente genial. Provavelmente será um dos destaques, pelo menos no boleinho, para 2024. Let Bion's Be Buy Gomes, do estúdio Bohemian Pulp, da Servio, previsto para 2024, no PC. Estaria a ver se disse que são os dois jogos para esta rubrica, só que o fascinante é cada jogo portanto. Fico muito curioso quando uma obra qualquer usa o pixel art de forma brilhante. Neste caso, a Bohemian Pulp fez-o com Let Bion's Be Buy Gomes. Assim, esta obra independente será um jogo onde acompanhamos um detetive no último caso da sua carreira profissional, com um grafismo lindo de morrer. Não são só pixels aglomerados para formar imagens. Há uma paleta de cores vibrante que dá estrutura e forma a um videojogo. Também há outro detalhe que me despertou a curiosidade. É o seu título que faz lembrar uma conhecida expressão idiomática inglesa, Let Bygones Be Bygones. Portanto, Let Bion's Be Bygones deverá ter, certamente, uma narrativa hard-boiled, onde a temática estará centrada no perdão. A julgar pela funcionalidade do jogo, que será publicada pela australiana RetroVibe, o foco será uma narrativa policial. Resta esperar que os argumentistas do jogo tenham a astúcia para escrever algo nas linhas dos clássicos dos anos 30. Até assumindo ser um point-and-click, Let Bion's Be Bygones não terá nenhum puzzle para resolver, nem sequer um inventário para colocarmos lá itens recolhidos, para serem geridos e posteriormente utilizados. Este jogo, vindo da Sérvia, terá um arco narrativo linear, mas com uma trama que se molda e ramifica à medida que fazemos as nossas escolhas. Portanto, não há decisões certas ou erradas, mas apenas consequências para as ações e opções de diálogo que decidimos tomar. Um jogo a ter em conta no próximo ano. Spoiler alert! Pine Hearts, do estúdio Hyperluminal Games Limited, da Escócia, previsto também para 2024, para a PC. A Hyperluminal Games é uma produtora de videojogos bastante hábil e talentosa, conhecida pela sua notável atenção aos detalhes e mecânicas inovadoras. O seu próximo projeto, Pine Hearts, está a ser preparado para sublinhar ainda mais a excepcional habilidade da equipa escocesa. Pelo que foi revelado, é evidente que a equipa da Hyperluminal Games dedicou uma enorme paixão e indicação à criação de um mundo visualmente eslumbrante e envolvente. Para além disso, a sua dedicação à criação de personagens únicas com enredes interessantes promete uma experiência narrativa cativante para os jogadores. Pine Hearts será uma aventura imersiva e visualmente eslumbrante, parecem visuais retirados de um livro infantil, e que promete transportar os jogadores para um ambiente de mundo aberto, profusamente detalhado. A intriga na história do jogo gira em torno de um grupo de personagens que têm de navegar por um mundo inserido num parque natural, no meio da natureza selvagem, onde o foco do jogo é a exploração e resolução de puzzles, e nunca o combate. Com as suas paisagens meticulosamente trabalhadas, Pine Hearts mergulha verdadeiramente os jogadores no seu mundo estupidamente belo. A narrativa vai tocar no ponto sensível da perda de um familiar, embora toque também em temas mais positivos como o amor, a vida, as memórias que fazemos ao longo da vida e, claro, a família. Um jogo muito curioso, que só chegará em 2024. Continua. Amém.